Olá meus beneficiários, então gente, eu creio que é isso que está acontecendo com você Você está tentando pegar seu seguro desemprego, só que não caiu ainda na sua conta Está aparecendo parcela emitida e ainda não caiu E também está aparecendo parcela devolvida e ainda não caiu Então comenta aqui, muito importante você comentar aqui se é isso que está acontecendo com você Pensando em tudo isso, eu criei aqui agora, como vocês estão vendo aqui na minha tela Um mapa mental para estar auxiliando a vocês quais são os atalhos, quais são os passo a passo Os métodos para estar resolvendo essa situação o mais rápido possível Vamos lá? Coloquei ali, seguro desemprego Eu vou ajudar aqui, tanto para quem está aparecendo parcela devolvida Vou marcar aqui, tá? E quanto para quem está aparecendo parcela emitida Então eu vou ajudar essas duas pessoas aí, essas duas situações Vamos começar primeiro aqui pela parcela devolvida Se para você está aparecendo parcela devolvida O que você vai ter que fazer? Existem aqui três métodos Existem três formas de estar resolvendo parcela devolvida O primeiro que eu coloquei aqui, vou até dar um zoom Eu coloquei aqui o primeiro, é procure o MTE Então se está parcela devolvida, você tem que procurar o Ministério de Trabalho da sua região Então bota lá no Google, MTE, o nome da tua região E ele vai pesquisar para você ali, vai mostrar os pontos presenciais, os órgãos presenciais ali do MTE Por que você tem que ir no MTE e muitas das vezes não na Caixa Econômica? Porque essa parcela foi devolvida Ou seja, esse dinheiro ele retornou para o governo Então é o MTE que vai resolver essa situação Ah, no meu bairro não tem o MTE Eu fui lá, mas eles não estão funcionando O que eu tenho que fazer? Segundo, é procurar o CINE Que é um órgão O CINE é um sistema de emprego nacional Mas ele é um órgão que auxilia o Ministério de Trabalho também Resolvendo sobre o seguro-desemprego E o terceiro passo é a ouvidoria via formulário Então se você não conseguiu resolver essa situação Indo no MTE e indo no CINE Aí você vai ter que apelar pela ouvidoria E a ouvidoria, como eu coloquei aqui É via formulário Ou seja, é pela internet Você vai entrar em contato com eles via formulário Eu vou mostrar para vocês aqui o formulário também Como que entra tudo direitinho, tá? Então assim Por que eu coloquei também ali primeiro O MTE e o CINE? Porque eles são de forma presencial Eu sempre recomendo você resolver essa situação de forma presencial Mas existem algumas regiões que não tem como O MTE, não tem nem MTE, não tem nem CINE E aí é só de forma, né Via formulário ali Entrando em contato com a ouvidoria E aí eu coloquei aqui Os canais de comunicação Quais são os canais de comunicação Para você resolver parcela devolvida? É, primeiro, como eu disse ali É com a questão da ouvidoria, tá bom? O contato deles E a rede de atendimento deles Eu vou abrir aqui para vocês aqui agora O site, eu vou botar o link desse site aqui Aqui na descrição do vídeo, tá? Vou colocar o link E aqui nessa parte aqui Ele tem o formulário de contato Os contatos que ele tem E as redes de atendimento Para resolver parcela devolvida, tá? Então aqui, ó O formulário de contato é esse Esse aqui é o formulário Ele bota aqui que ele não abre no Macbook Nem no iPhone Costuma não aparecer no iPhone esse formulário Então você vai tentar Vai ter que tentar achar e Tentar resolver essa situação Via Android, tá? Ou pelo computador Usando Windows Ou outro sistema operacional Tá? E aqui embaixo você vai colocar o teu CPF Teu nome completo Seu e-mail Seu telefone O estado onde você mora O assunto que é seguro desemprego Né? E a mensagem Informando ali Que a tua parcela está devolvida Que você ainda não conseguiu resolver De forma presencial E você quer resolver essa situação O mais rápido possível Tá? Então aqui é a primeira forma Que é essa Se você não está conseguindo Entrar no Via Formulário Você pode ligar para eles Né? Eles têm os números aqui de contato De vários De todos os estados ali Do Brasil Né? Tanto quem mora aí na Bahia Ceará Distrito Federal Então você entra no site ali E pega o telefone do teu estado Para estar resolvendo Parcela devolvida Ou a parte da rede de atendimento Né? Os locais que você pode estar indo Para resolver Sobre seguro desemprego Então além do CINE Que eu coloquei ali Você consegue ir também Na unidade móvel Do trabalhador Ou No Nas regionais do trabalho E emprego Tá bom? Presente aí também Em algumas regiões Do Brasil Tá? Então essas são as formas Os métodos Para estar resolvendo Parcela devolvida Parcela devolvida Tá? Vamos lá Agora Como eu faço Para resolver Paulo? Se a minha parcela Está aparecendo Emitida Está aparecendo emitida E ainda não caiu Emitida Quer dizer o que? Que esse dinheiro Já foi enviado Para a Caixa Econômica Que eu quero que você Entenda aqui Como que é feito O dinheiro Fica com o governo Quando você dá Entrada ao seguro desemprego Ele vai te dar Uma data Lá na carteira De trabalho Digital Uma data De depósito Vamos supor Dia 1 do 7 Não sei Vai te dar Uma data de depósito E aí O que que acontece? Quando vai se aproximando Dessa data O governo Envia esse dinheiro Para a Caixa Econômica Por que ele envia Esse dinheiro Para a Caixa Econômica? Porque é a Caixa Econômica Que distribui Esse dinheiro Os benefícios Porque a Caixa Econômica É um banco federal Então ele tem Essa responsabilidade Então ele envia Para a Caixa Econômica E a Caixa Econômica Vai enviar Para a conta Que você colocou Se você colocou Para cair no Santander Se você colocou Para cair no CC Bank Se você colocou Para cair em outro banco Ela vai enviar Se você colocou A própria Caixa Econômica Mesmo Ela vai estar disponível Tanto na sua Poupança digital Ou Você pode estar Sacando esse dinheiro Na boca Do Caixa Então se está Aparecendo emitida E esse dinheiro Não caiu Na sua conta Que você cadastrou Você tem que ir Aonde? Você tem que ir Aqui Na Caixa Econômica Como eu coloquei Você precisa Ir lá na Caixa Econômica Imediatamente Se está aparecendo Emitida E não caiu Então você tem Que ir na Caixa Econômica O mais rápido Possível E eu coloquei Aqui Que você precisa Ir na boca Do Caixa E seja incisivo Então você chegou Lá na Caixa Econômica Você tem que ser incisivo Olha eu vim resolver Aqui a minha questão De pegar o meu seguro Desemprego Seja incisivo Se não Eles não vão conseguir Não vão resolver A sua situação Sabemos que Infelizmente Os funcionários Principalmente Da Caixa Econômica Costuma não Tratar muito bem Ali O pessoal Né Às vezes Não sei O que acontece Com eles Eles costumam Não tratar muito bem Então você tem que ser incisivo Lá na boca do Caixa E pode ser Que você consiga Tirar Esse dinheiro Na boca do Caixa Mesmo Pode ser que esse dinheiro Esteja lá na Caixa Econômica Às vezes Ela não conseguiu Enviar pro banco Que você cadastrou Deve ter algum Algum erro De dados cadastrais Algum erro No próprio banco Que você cadastrou Tá Então o mais importante Ali Seu parceiro é emitida Já vai na Caixa Econômica Em últimos casos Pra quem tá emitida Você vai ter que procurar O MTE Conforme Que você procura Indo De forma presencial Ou Entrando em contato Ali Via Formulário Mas É quase certo Aí se tá Aparecendo emitida O MTE Não consegue resolver Porque esse dinheiro Não tá mais com o governo Não tá com eles Mas Não é eles que tem A sua responsabilidade Aí Se você não conseguir Pegar na Caixa Econômica Ela vai falar assim Ó Você vai ter que esperar Essa parcela ser devolvida E Resolver com o MTE Aí Se parecer parcela devolvida É o primeiro passo ali Que eu expliquei Para vocês Tá gente Então Esse é o vídeo de hoje Um vídeo bem objetivo Um vídeo claro Pra tá resolvendo Essa questão aí Das parcelas Pra tá sacando Esse dinheiro aí Do seguro desemprego Qualquer dúvida Comente aqui Faça suas perguntas também Porque elas Ajuda Até outros beneficiários E dá mais Conteúdos aqui Pra eu continuar Gravando os vídeos Tá gente Então Valeu Até a próxima E boa sorte a todos